E aproveitando o assunto, fomos conferir a opinião nas ruas sobre a preferência pelos táxis tradicionais ou o novo serviço de Uber em Nova Friburgo. Atualmente, se for para eu comparar entre pegar um Uber e um táxi, como eu não tenho muita referência ainda do motorista que é do Uber, eu preferiria pegar o táxi. Mas pode ser que mais pra frente, a gente já sabendo como é que é a característica do motorista do Uber, eu acabe tendo por optar caso eu precise. Eu percebo táxi porque até agora, que me prova em contrário, eu vejo a entrada do Uber e assim, quem que é o Uber? De onde que veio? Eu entendo que essa questão da Uber, ela vem a contribuir com a proporcionalidade dos preços. E esses preços são altos sim, inclusive do transporte público, que não tem disponibilidade de horário, enfim.